Hoje vamos para o terceiro episódio da série O Lobinho de Wall Street, onde o meu principal objetivo é apresentar vídeos ensinando passo a passo de como transformar os seus filhos em autênticos investidores. E neste vídeo especificamente eu vou falar sobre algumas opções de investimentos em renda fixa voltado, é claro, para investidores menores de idade. E também sobre a veracidade do índice IPCA, que é um índice que mede a inflação do nosso país, se ele realmente é coerente com a realidade das famílias brasileiras. Então fica até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe, e já aproveita, clica aqui embaixo no joinha deste vídeo para não esquecer, e assim fortalecer o nosso clube com essa singela forma de agradecimento. Olá pais e filhos, meu nome é Odair, sou o pai do Arthur e criador aqui do canal Filhos Que Poupam, um canal dedicado principalmente à educação financeira dos nossos filhos, e automaticamente de pais e responsáveis em busca de uma vida melhor. E antes de mais nada, é claro, se você não é inscrito no canal, já se inscreva aqui embaixo, para quem acompanha meu trabalho sabe que eu lancei meu livro recentemente, A Caminho da Fortaleza, saiba o verdadeiro caminho para conquistar todos os seus objetivos de vida. Este livro ficou sensacional, eu vou deixar o link da Amazon na descrição deste vídeo, e também aqui nos comentários fixados, vale a pena conferir, você não vai se arrepender. Então sem mais promessas e apresentações, vamos para o conteúdo do vídeo. Então vamos lá pessoal, para começar as minhas dissertações, eu quero antes mostrar um trechinho de uma cena de um episódio de Chaves, que você e o mundo inteiro, é claro, já conhecem, então se liga aí. Ouça, seu madrugado, o senhor sabe o que é isso? Deixa eu ver com licença. Não, não, não sei professor. Este é um líquido para limpar pratas. Ah, mas o senhor deve ter notado que nesta casa não há nenhum objeto de prata, professor. Era de se imaginar. Perceberam nesta cena que o tal produto de limpar objetos de pratas, não tem nada a ver com a realidade da família do seu madruga? E por que eu quis mostrar isso a vocês? Justamente para orientá-los sobre o índice IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é o índice de inflação mais importante e mais tradicional do nosso país. Mostrar que vários itens de consumo que fazem parte deste índice, não condiz com a maioria, com a realidade da maioria das famílias brasileiras. Inclusive, eu estou colocando aqui na tela a composição do índice, para vocês verem ali os pesos das categorias dos produtos que fazem parte do IPCA, para vocês entenderem de fato ali como funciona o cálculo desse índice. Atualmente, o IPCA está com acumulado ali nos últimos 12 meses de 3,16% de inflação de IPCA em cima desses produtos. Agora, cá entre nós, você acha que a inflação dos produtos de consumo da sua família foi somente 3,16% nos últimos 12 meses? É só você pegar os preços do supermercado, toda vez que a gente vai lá, está sempre mais caro os produtos. Então, é muito mais impactante a inflação da nossa família do que o IPCA mostra para a gente, porque tem muita coisa que não faz parte da nossa realidade. Se a gente considerar ali o IPCA alto ali de 10% nos últimos 12 meses, que foi ali 2 anos atrás, próximo da pandemia, se a gente pegar nos últimos 3 anos, daria 30% de aumento de inflação. Quanto que não aumentou a inflação da nossa família, dos produtos de consumo nos últimos 3 anos? O combustível dobrou de preço, o preço dos automóveis dispararam, que aí influencia no financiamento de uma pessoa, na parcela de um financiamento de uma pessoa, os imóveis a mesma coisa, é combustível, gás de cozinha, então tudo aumentou, tudo praticamente mais do que dobrou. E se a gente considerar um IPCA alto aí de 10% nos últimos 3 anos, vai dar 30%. Ou seja, este IPCA é muito fora da realidade da maioria das famílias brasileiras. Inclusive, o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores brasileira, Luiz Barsi Filho, que ele lançou um livro recentemente, ele conta no livro que a melhor forma de você calcular a inflação do seu orçamento familiar, é você separar ali mais ou menos uns 20 produtos de consumo que seja relevante da sua família, e toda data de cada ano você comparar os preços, inclusive ele faz isso já há muito tempo. Assim você vai saber exatamente quanto está sendo a inflação do orçamento familiar da sua família, dos itens de consumo da sua família. E agora você pode pensar assim, ah, mas onde você quer chegar com tudo isso, já que o principal assunto do vídeo é falar sobre algumas opções de investimentos de renda fixa. Porque, pessoal, os ativos de investimentos desta categoria são acompanhados dos seus indexadores, que são o que determinam os percentuais de rentabilidade de cada ativo. Sendo que os principais são a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do nosso país, o CDI, que está atrelado à taxa Selic, o IPCA, que está atrelado à inflação que acabamos de falar, e também ativos pré-fixados, com rentabilidades contratuais pré-estabelecido em contrato. E eu quis destacar esta incompatibilidade do IPCA frente à realidade das famílias brasileiras, porque às vezes vocês estão fazendo seus investimentos em renda fixa, achando que vocês estão se protegendo da inflação, ou tendo uma rentabilidade satisfatória em função deles, mas talvez não está. Justamente pelo fato do seu orçamento familiar estar perdendo um poder de compra muito maior do que as rentabilidades dos seus investimentos, podendo tornar, de fato, inviável as suas estratégias de investimentos a longo prazo. E seguindo essa premissa, e também aqui a minha opinião, os investimentos de renda fixa, eles são mais ideais para capital de giro, você fazer uma reserva de emergência, um caixa de oportunidade, se proteger também de forma mais modesta, com essas oscilações da economia, quando a taxa de juros está muito alta ou está muito baixa, a mesma coisa da inflação, você ter um pouco de pré-fixado, um pouco atrelado ao IPCA, mas também de forma mais modesta. E também aproveitar aqueles momentos oportunos, onde a renda fixa está pagando super bem, quando a taxa Selic está muito alta ou a inflação está muito alta, como foi nos últimos anos. aproveitar esses momentos para ter bons ganhos em cima dos seus investimentos. Do restante, pessoal, eu penso que há muitas opções de investimentos em renda variável, que é o caso das ações, ETFs, fundos imobiliários, que podem ser muito mais atrativos e rentáveis na carteira de investimento dos seus filhos, e até com uma certa segurança em função de empresas, empreendimentos e negócios bem geridos. Mas então vamos lá, eu vou mostrar agora para vocês algumas opções de investimentos em renda fixa, voltados, é claro, para investidores menores de idade, e ao mesmo tempo eu vou categorizar por possíveis estratégias de investimentos que vocês, pais e filhos, podem começar a montar em suas vidas financeiras. A primeira categoria que eu separei aqui são investimentos voltados a reservas financeiras, caixa de oportunidade, que são aqueles investimentos de renda fixa com liquidez diária, que você pode sacar a qualquer momento. Entrando na plataforma do Banco Inter, você vai encontrar aqui uma opção de CDB com liquidez diária, que é um investimento de renda fixa, rendendo aqui 102% do CDI. Ele tem também aqui uma opção de CDB com limite de crédito, onde você vai aumentar o limite do seu cartão de crédito, não seria uma função aqui, na verdade, de rentabilidade de investimentos. Já na plataforma do C6 Bank, também você encontra aqui uma opção de CDB com liquidez diária, pagando até um pouco mais aqui 104% do CDI. O CDI está atrelado à taxa SELIC, você subtrai ali 0,10% em cima da taxa SELIC anual. Ou também você pode investir em investimentos do Tesouro Direto, que tem aqui o Tesouro SELIC 2026 e 2029, que eles são específicos aqui para investimentos com liquidez diária, para reserva financeira, caixa de oportunidade. Eles têm as suas rentabilidades atreladas à taxa SELIC, mais uma taxa prefixada somada a ela, uma taxa prefixada ao ano. E também tem os seus valores mínimos aqui de investimentos, que estão próximos de R$135. A segunda categoria que eu separei aqui são investimentos de proteção, que são aqueles casos de investir de forma modesta em ativos prefixados e atrelados à inflação. Eu falo modesta pelo seguinte, imagina você investindo aqui num prefixado hoje, você vai pegar uma rentabilidade ali próxima de 9%, 10% prefixada. Se a taxa SELIC disparar no próximo ano, a inflação disparar, você vai perder com esse ativo de prefixado, porque ele vai estar travado no investimento que você fechou agora. Ou se for ao contrário, se a taxa SELIC é baixar muito a inflação também, você vai ganhar em cima do prefixado, mas vai perder em cima do ativo de inflação que você investiu. Então um está balanceando o outro, então por isso que é bom ter pouco investimento nesses dois ativos. E também as particularidades dos investimentos do Tesouro Direto, que ele tem a sua marcação a mercado, eu já expliquei detalhadamente sobre esse assunto em outro vídeo, depois você dá uma conferida também para aprender um pouco mais sobre esse universo. E a terceira categoria, é claro, são os investimentos pensando no longo prazo, que vocês podem carregar ali nas suas carteiras de investimentos, em função, é claro, das suas estratégias. E vindo aqui para a plataforma do Banco Inter, você vai encontrar várias oportunidades, várias opções de investimentos aqui, atrelados a todos os indexadores de renda fixa. Por exemplo, este CDB aqui, 180 dias, com uma liquidez aí de 6 meses, uma rentabilidade um pouco maior, é claro, por conta da liquidez, 105% do CDI. Tem também aqui de 360 dias, com uma rentabilidade de 106% do CDI. Tem também ativos de investimento em litras de crédito, no caso dessas LCI aqui, que está atrelada ao IPCA, é o IPCA mais uma taxa pré-fixada. Então, no caso aqui, é o IPCA mais 4,38% ao ano. Neste caso aqui, você estaria, entre aspas, se protegendo da inflação durante o período. É claro que tudo vai depender da sua realidade, do seu orçamento familiar, de tudo que a gente conversou durante o vídeo. Se a diminuição do seu poder de compra não está destruindo ali as rentabilidades dos seus investimentos. Já na plataforma do C6 Bank, também você encontra várias opções. Tem aqui CDBs atrelados ao CDI, com 120% de rentabilidade, mas é com uma liquidez de 3 anos, tem de 4 anos, 5 anos, e aí vai mudando também a rentabilidade. Tem também opções de pré-fixados, aqui de CDBs pré-fixados, com uma rentabilidade de 12%, aproximadamente 12% ao ano. Tem também aqui IPCA mais 6,6%, e aqui vai depender muito do prazo, da liquidez aqui do contrato, que vai variar de cada um deles. Tem também, é claro, na plataforma da corretora Rico, que é a corretora que usamos aqui para fazer os investimentos do canal em função da vida do meu filho, você vai encontrar lá também várias opções de investimentos em renda fixa, atrelado ao CDI, pré-fixado, e a inflação, que no caso é o IPCA. E por último, obviamente, não poderia faltar os investimentos atrelados ao Tesouro Direto, que aqui você vai encontrar várias opções de investimentos, com vários indexadores. A taxa Selic, tem também o pré-fixado, aqui você tem Tesouro Prefixado 2026, 2029, Tesouro Prefixado com juros semestrais, que você vai recebendo ali os rendimentos semestralmente, tem também atrelado ao IPCA+, que é o IPCA+, uma taxa pré-fixada, no caso aqui tem até, é com de longa data, Tesouro IPCA+, 2045, pagando IPCA+, 5,45%, então tem várias opções no Tesouro Nacional. Inclusive, até algumas opções novas que surgiram este ano, que é o Tesouro Educa Mais, ali para investimentos aderentes a objetivos educacionais, e também o Tesouro Renda Mais, focado para a aposentadoria futura. Mas esses dois com particularidades diferentes das opções de investimentos anteriores, então seria assunto para um outro vídeo, para uma outra oportunidade. Então veja, pessoal, que tem várias opções de investimentos em renda fixa voltados para a menor de idade, que podem atender os seus objetivos em função das suas estratégias, seja para reservas financeiras, caixa de oportunidade, proteção, ou investimentos que vocês podem carregar nas suas carteiras a longo prazo. Lembrando, pessoal, que antes de vocês começarem a fazer os devidos investimentos, é importante vocês determinarem uma estratégia, pensando no longo prazo, no curto prazo, no médio prazo, enfim, em função dos seus objetivos. Na vida dos seus filhos, por exemplo, ah, eu quero aumentar patrimônio, eu quero ter uma renda extra, eu quero gerar uma renda passiva, vocês precisam saber para onde vocês querem chegar. E o legal desta série aqui do canal, O Lobinho de Wall Street, é justamente isso, mostrar um direcionamento para os seus estudos, para as suas pesquisas, em função do mercado financeiro. E ainda vamos abordar vários outros temas, sobretudo também sobre as opções de investimentos em renda variável, como ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs, fiagros e por aí vai. E vale lembrar também, pessoal, que as opções de investimentos mostradas no conteúdo deste vídeo e de outras que serão exibidas posteriormente, não se trata de uma recomendação da minha parte, é somente para fins didáticos e educacionais, com o intuito, obviamente, de agregar mais conhecimento e informações na vida financeira de vocês pais e filhos, que se tornarão investidores e conquistadores de objetivos em um futuro próximo, sem sombra de dúvidas. Então é isso, pessoal, este foi o conteúdo do nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se gostou, já deixa o seu curtir aqui embaixo para dar aquela força para o canal. Se você não é inscrito, já se inscreva aqui embaixo, ative o sininho para receber as notificações, porque aqui temos vídeo todos os domingos às 10 horas da manhã e durante a semana estou no Instagram, arroba filhos que poupam, já me segue lá também. E caso você tenha opinião, sugestão ou até uma dúvida sobre o conteúdo deste vídeo, escreva aqui embaixo nos comentários, assim você me dá a oportunidade de a cada dia melhorar e evoluir neste propósito, sobretudo como pai. Então é isso, contribua, faça a sua parte e vamos para cima. Um grande abraço e até a próxima.